Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, que show, véi Sucesso